1, 2, 3, 4 Não fiz nem ver o mais que desjustice pra mim E assim tentou me convencer do amor que é maior Do que ficou em pedacinhos Você sorriu e desarmou meu pedido O Buena Onda foi um lance de sentir um bom momento, uma good vibe, uma Buena Onda, sabe? O disco, o Ângela Castro e o Buena Onda, ele vem de muitas vivências pessoais De músicas que falavam de outras coisas que não cabiam muito no repertório da Rosa de Pedra E tava nesse momento de composições, falando sobre, enfim, existencialismo, amor, empoderamento E também com a linguagem que se diferenciava dos meus outros trabalhos Isso tudo desagou nesse trabalho O Ângela Castro e o Buena Onda É um disco que tem quase nada de percussão, que difere bem desses outros trabalhos Foi numa linguagem musical que eu me identifico muito, assim, que é a música setentista Porque eu sempre fui de banda, né? Isso é uma coisa que tem esse diferencial Esse momento de ser o meu trabalho Não exatamente, assim, o trabalho que eu fiz junto com o produtor Gabriel Souto Que é incrível, maravilhoso, meu amigo Mas ficou numa construção mais nós dois Dentro do que eu queria e mais Foi muito mais coisas que partiram de mim e dele Do que como um pensamento mais coletivo, assim, de construção coletiva, né? Quando eu vou ver, tem muito... é muito nordestina também, né? Aí tem também essas inspirações, Dominguinhos me inspira muito também Eu acho ele fantástico, Gilberto Gil E essas misturas de rock mesmo, de Led Zeppelin Desse rock mais progressivo também, que eu gosto muito Na minha referência eu sempre vejo essa galera como roqueiros, assim Apesar do som, às vezes não tem nem guitarra Mas eu acho que é mais rock enquanto expressividade Eu acho que é mais uma atitude Uma atitude roqueira, uma forma de cantar rasgada Algo mais bruto e também tem a delicadeza Eu acho que passeia muito nesses universos E o disco tem isso de condensar esses meus momentos musicais E eu tô muito feliz de levar esse som lá De poder mostrar no palco a força que essa música tem dentro de mim E levar, assim, pro público ao vivo Eu acho que sempre tem uma interação, né? Que tem o lance da interação com o público Que isso é muito massa também Eu tô felicíssima de estar lá Eu acho que é muito importante